Galera, por que eu começo o degradê com o pente 1? Porque como a gente trabalha a questão que a gente envolve muitas cores, na verdade, eu não trabalho com o degradê fazendo linhas. Eu me baseio muito mais em cores do que propriamente dito em linhas. Então quando eu começo com o pente 1, igual eu estou fazendo aqui, eu já começo pela região cinza. Por que a gente fala degradê em três tons? Porque realmente quando termina você vai ver três tonalidades. Uma região mais clara, uma região mais cinzenta e uma região mais escura. Então por isso que eu começo sempre com o pente 1. Isso evita também de ficar algumas partezinhas escuras, sabe, depois do cabelo terminado. Ó, nós estamos começando esse cabelo aqui às 10h47 da manhã. Galera, nós vamos fazer esse cabelo agora bem didaticamente. Vou explicar pra vocês o passo a passo, né? Olha só, nós passamos aqui o pente 1, dois dedos acima da orelha e limpamos todo o cabelo. Você pode ver que não tem nada faltando, né? Não tem tochinha de cabelo faltando pra nada. O outro lado eu vou fazer em um próximo vídeo com o tempo de barbearia. Como fazer um degradê rápido dentro da sua barbearia no seu dia a dia. Agora nós vamos com o pente 2. Pente 2 eu vou subir aqui aproximadamente um dedo a um dedo e pouquinho, né? Fazendo um movimento em C, tá vendo? Um movimento puxando a máquina pra fora. Ok? Quando eu crio um movimento em C, eu acabo criando uma marca, tá vendo? Quando eu trabalho com o movimento reto, que a gente chama de movimento parede, nós retiramos a marca. Bom, agora nós vamos trabalhar com o pente 1,5. Somente em cima dessa marquinha. E agora vocês podem ver que o movimento da máquina, ele tá mais reto. Vou colocar a câmera assim pra vocês perceberam. Ó, vocês podem perceber que a máquina agora tá mais reta, tá vendo? Eu não tô fazendo muito assim mais, ó. Tô puxando a máquina mais reta, ó. Isso garante que eu vá tirando a marquinha, tá vendo? Sempre controlando aqui a pressão da mão. Coloco na alta, coloco na baixa. Trabalhar pra tirar essa marquinha aqui, ó. Nós vamos trabalhar com a 1 na intermediária, ou seja, não é nem um baixa, nem um alta. É 1 na intermediária. A gente vem com a maquininha bem levinha. Intercalando a 1 baixa e a 1 alta, tá vendo? Ó, já começou a tirar. Aqui é muito importante você cuidar do calibre da sua mão. O que que é isso? Não apertar demais a mão. Né? Porque senão você pode fazer outra marca, um pouquinho mais pra cima. Gente, nós estamos aqui na unidade Pampulha. Unidade Pampulha foi a nossa unidade matriz. Quando eu conto no Business, né, que é o nosso treinamento de gestão, que a gente ficou todo endividado pra montar isso aqui em 2014, foi essa unidade aqui. Essa unidade aqui são 9 profissionais, né, sem contar a recepção, né, tem uma estrutura muito bonita. E na época eu fiz uma dívida de 600 mil reais pra montar isso daqui e fiquei doido. Mas tá aí de pé, funcionando há 10 anos, graças a Deus. Tudo pago. Bom, gente, vamos lá. Agora nós vamos trabalhar com o pente meio, né. E eu vou trabalhar aqui, eu vou soltar aproximadamente dois dedos aqui da parte de trás. E vou trabalhar com o pente meio em uma pequena esfera aqui, tá vendo? Eu não vou passar aqui embaixo do rosto. Vou sempre abaixar a orelha do cliente, pra máquina não ficar batendo na orelha do cliente. Ó. Ok. Agora eu dou um toquezinho aqui na alavanca, pra intermediária. E venho retirando essa linha que vai ficando aqui, ó. Mais com a quininha da máquina, né, pra você ser mais preciso aqui na retirada de marcas. Vamos lá. Olha só, gente, aqui a gente vem intercalando com a alavanca, tá vendo? Pra retirar toda a marca. Sempre importante manter a região de trabalho limpa, né? A região do degradê limpinha. Bom, agora vamos pra zero baixa. Mais uma vez, eu não vou passar a zero daqui de baixo até aqui em cima. E... Ó, fez a marquinha. A gente vem tirando a marquinha com a zero intermediária. E aí 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 Pessoal, agora nós vamos trabalhar com a Waldetailer. Eu vou trabalhar com ela bem aqui embaixo também. Sem fazer... Sem fazer... Sem retirar toda a parte aqui do degradê. Fazer só uma marquinha e dentro aqui dessa... Dessa parte Eu vou esticar a pele e vou esfregar a máquina na pele, tá vendo? E agora eu vou passando a máquina assim pra cima pra retirar essa marquinha. E assim a gente vem retirando a marquinha. Galera, pra tirar esse cabelo aqui, nós vamos tirar ele com a navalha e eu vou usar aqui o Shave Cream da Baboon, tá? Não é grande quantidade, isso aqui já é mais do que suficiente. Na verdade eu acho que eu coloquei até muito. Pode fazer movimentos circulares aqui, ó. A pele ficar bem massageada. Ó, pra gente não criar uma marca aqui, a gente começa primeiro com a navalha a 90 graus. Depois vai virando ela, ó. Pra você ouvir que é muito de criar marca, tá vendo? Bom, galera, eu vou fazer uma marquinha aqui proposital, ó. Só pra quando acontecer com vocês, vocês saberem como tirar, tá vendo aqui, ó? Bom, se você trabalhar com a navalha assim, inclinada assim, realmente vai dar marca. Por isso que eu aconselho a você trabalhar com ela assim, sabe? Você vai precisar de fazer dessa maneira. Você estica a pele. Vem com a sua maquininha de acabamento. Sobe com ela um pouquinho, ó. Bem rentezinho mesmo a pele. Esticando a pele. Aqui você pode até vir com ela assim agora. Agora, você pega a máquina de corte. Muito cuidado pra não subir demais. Um. Aqui na barba é de extrema importância você criar esse disfarce aqui, tá vendo? Então, primeiro eu passo a um. Depois eu passo a zero. Passo a meio. Depois eu vou dar uma acertadinha na barba dele. Vou mostrar pra vocês. Ó, galera. Então, nós fizemos essa lateral aqui, ó. Nós começamos era 10h47, agora são 11h08. Esse tempo, igual eu falei, não é um tempo pro seu dia a dia. Isso aqui é um tempo pra uma aula. Eu tô dando uma aula aqui pra vocês, tô passando os detalhes, tô sendo bem didático aqui na nossa aula, né? Mas quando a gente tem que fazer algo pro dia a dia, eu teria gastado aqui talvez 5 minutinhos nessa lateral, tá? Então, vamos lá.